Muito se fala sobre o anticristo, que ele está entre nós, que já esteve entre nós, que é o Papa, que é Bolsonaro, que é Lula. Mas, de fato, quem é o anticristo? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Apresentar fundamentos bíblicos para que você não fique mais confuso ou confusa com relação a esse tempo. Esse é um dos temas que mais gera confusão na cabeça dos cristãos, que muitos cristãos, até mesmo maduros, têm dificuldade de lidar com o tema ou anticristo. Então, fique comigo aqui até o final, com certeza você vai esclarecer isso de uma vez por todas. Mas antes de continuar, eu gostaria de lhe convidar ou saber se você já se inscreveu no canal. Se ainda não, clique no botão vermelho aqui embaixo e, em seguida, clique no sininho e ative todas as notificações para que você seja atualizado ou atualizada sobre nossos conteúdos novos. Por favor, deixe o like, tá? O seu like nos ajuda a alcançar mais pessoas. Com o seu like nós vamos ainda mais longe. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo exclusivo, playlists exclusivas para membro. Toda semana, um conteúdo novo. E aqui nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração, dar a sua sugestão e dizer o que você achou desse vídeo. Tá bom? Vamos lá? O que é o anticristo e como ele afetará o mundo? O termo anticristo aparece somente cinco vezes no Novo Testamento. E quatro delas em 1ª João e uma vez em 2ª João. Esse é um dos temas de maior controvérsia entre os cristãos, especialmente no contexto da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Mesmo que apareça apenas nesses cinco casos, o termo anticristo traz consigo o conceito de poderes pessoais que se opõem a Deus, algo que aparece repetidamente nas Escrituras. Em Apocalipse, vemos o registro de um confronto final entre Deus e o Cordeiro contra os poderes do mal, isto é, o dragão e a besta. Dessa forma, a ideia do anticristo logo é associada ao líder das forças do mal nesse conflito final. Como consequência, ao longo da história, alguns cristãos têm identificado o anticristo como qualquer poder que se levante, seja instituição, indivíduo, qualquer um que se oponha a Deus ou os persiga de alguma forma, esse é o anticristo. Por exemplo, na Igreja Antiga, houve quem pensasse que o anticristo era Nero. Reformadores do século XVI identificavam a liderança da Igreja Católica ou algum Papa em específico como o anticristo. Isso também é feito por alguns cristãos nos nossos dias. E recentemente, especialmente nos Estados Unidos, muitos acreditavam que o anticristo era o comunismo. Mas quando analisamos os textos de 1ª e 2ª João, onde o termo anticristo aparece, percebemos que ele não é o inimigo final, mas qualquer um que se oponha à verdade de Deus. E isso é confirmado pelo que está escrito em 1ª João 2, versículo 18, que diz Além disso, é muito importante dizer que o maior perigo do anticristo não é o fato de ele ser contrário a Cristo. O maior perigo que torna ele realmente perigoso é o fato de ele ser um falso Cristo. Em que sentido? De que ele querer parecer ser bondoso, gentil, poderoso como Jesus é, mas atraindo a glória para si, tirando a glória de Deus. É isso que torna o anticristo poderoso. O que torna o anticristo poderoso não é ele ser contrário a Jesus. É exatamente o fato de ele querer imitar Jesus em tudo que ele foi e é. Qual o poder do anticristo e como ele irá governar? Sobre isso, veja o que está escrito em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 9. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Há três coisas importantes nesse texto que nós precisamos analisar. Em primeiro lugar, o anticristo é um imitador do Messias, conforme diz o versículo 3 e 4. O anticristo governa de forma a querer tomar o lugar do Senhor Jesus. Perceba que muitas nações de primeiro mundo já se comportam dessa forma, mesmo nações que trouxeram na sua história, no seu fundamento, a base cristã. Mas hoje elas consideram Jesus desnecessário. O anticristo fará a mesma coisa. Ele governará o mundo e trará uma paz estabelecida por meio da tecnologia, da ciência, do conhecimento, mostrando que Deus é desnecessário. Com isso, ele vai atrair a glória para si. Em segundo lugar, a influência do anticristo já está entre nós, conforme nos mostra o versículo 7. O versículo 7 diz, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O espírito do anticristo, a influência do anticristo já está entre nós. Nós precisamos estar atentos a isso. E em terceiro lugar, o poder do anticristo vem de Satanás. Conforme diz o versículo 9, a eficácia do seu poder é segundo a operação de Satanás. Por isso que muitas vezes você vê imagem de escultura, milagres sendo atribuídos à imagem de escultura, a outras divindades, a outros deuses, exatamente por isso. Porque a eficácia do poder dele é segundo a ação, a operação de Satanás, algo que Deus permite. E se você ler lá em Apocalipse, você vai ver que, por um tempo, a besta, os falsos profetas, eles operam milagres. Uma das bestas até ressuscita depois de ter sido morta. Por que tudo isso? Porque o Senhor Deus permite. O Senhor Deus, em sua soberania, permite. Então é importante que eu e vocês estejamos atentos à verdadeira palavra do Senhor Deus. Quais os acontecimentos atuais que apontam para o anticristo? Há vários acontecimentos, mas eu quero citar pelo menos quatro. Ataque ao conceito bíblico de família constituída por homem e mulher, este gerando seus filhos e criando-os. Essa é uma das coisas que o diabo mais tem utilizado. É esse ataque à família, à constituição da família com base em um homem e uma mulher. Em segundo lugar, o diabo tem utilizado muito filmes, séries, a mídia como um todo para influenciar o adultério, a mentira e a traição, fazendo com que o casamento seja uma instituição sem crédito. É a base familiar, mais uma vez, ela seja atacada. Em terceiro lugar, há uma repressão cada vez maior à pregação aberta do Evangelho. Você pode perceber aí, pelo menos eu já sirvo a Jesus há 20 anos, nesses últimos 20 anos, cada vez mais leis, grupos, movimentos, juristas se levantam para bloquear, impedir a pregação do Evangelho. Isso não apenas no Brasil. No Brasil é meio disfarçado, mas nos países do Oriente, por exemplo, nossos irmãos são mortos, perseguidos, perdem tudo por causa de Jesus. Aqui na América, como um todo, há alguns países em que isso é um pouco mais severo, como muitas vezes no México e na Colômbia. Mas aqui na América, a perseguição é mais no campo da ideologia. Mas há países em que sim, os nossos irmãos são severamente perseguidos fisicamente, têm seus bens confiscados, como por exemplo na China. Você não pode ser um cristão declarado na China. O cristianismo é claramente, abertamente, uma das religiões perseguidas pelo governo chinês. E em quarto lugar, você vê o surgimento de muitas doenças novas, muitas tensões políticas, um aumento da maldade muito grande. Tudo isso você vê como influência do anticristo habitando já entre nós. Por que a Bíblia profetiza o surgimento de um líder no fim dos tempos que governará não apenas uma única nação, mas sobre todo o mundo? Isso acontece por causa do que está escrito em Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27. Veja o que diz o texto. Depois de sessenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Muitos acreditam que esse governante que virá é o anticristo. E como descrito no texto de Daniel, ele vai liderar as forças do diabo na batalha contra o Senhor nos tempos do fim. Mas antes disso, sob seu governo, a Terra experimentará um período de grande paz e prosperidade como nunca houve, até que o Senhor se manifeste e o derrote para sempre. Ou seja, a figura do anticristo é predita na Bíblia há bastante tempo. Há muito tempo. E em torno desse termo e desse tema, há muitas especulações. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma para esclarecer o tema e alinhar aí na sua mente, na sua cabeça, na sua fé, de forma que você possa conversar com outros sobre isso. E se você quer que eu explique o que significa essas 70 semanas de Daniel, diga aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de fazer isso por você, para que a nossa comunidade cresça ainda mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E se você assistiu o vídeo até aqui, coloque aí nos comentários, hashtag Jesus é o Senhor. E eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Até porque não importa quem seja o anticristo ou qual o poder dele, Jesus é o nome que está acima de todo nome, é rei de reis e senhor dos senhores. Amém? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe ele com o maior número possível de pessoas, assista os nossos outros vídeos e permitindo Deus. Até a próxima!